Diz quem tava lá Sabadão pela Lapa, no papo de rap Na porta do bar com o muleque de cap Na métrica louca de preck, não dá aquele verso de amor Toda fé que era certa, na festa de contar Perguntar, comentar, não tá fácil Ter que trabalhar de bar mesmo é pra tacanetar Só quando a hora vai gastar, se essa porra virar mesmo assim vai ter QUEM VAI FALAR? Era DJ, porteiro lá, virava os Ander mais suja Que louco, mano Nós fazemos o bagulho pela cultura Nós por nós E a gente tá correndo atrás dos Ah, tá atrapalhando E a gente tá correndo atrás dos recursos, certo família? Pra gente conseguir ter um palco, ter microfone, caixa, mano Já tá quase tudo engatilhado, mano Se Deus quiser, semana que vem a gente já tá com o bagulho pronto aqui pra nós Que o bagulho chama, velho E hoje a premiação É um beat Do mano de Diadema O mano Bob de Diadema Que fez o beat pro campeão E uma gravação no estúdio Super Nova Rec Do mano aqui, sigla, certo? Ae Que sigla que você é? Muito barulho pra batalha Quem que vai começar? Isso é batalha Putares Ae Tá zoando, puto barão, tá zoando Grande final da décima batalha da aldeia Tiago Bata lá com você Contra o Varenga Contra o Varenga Os dois é parceiro né mano Agora não tem piedade não Não tem piedade não Não tem piedade não, moleque Ae Tiago começa 30 segundos, Tiago Eu quero ver, eu quero ver E esse é o final aqui na Esporte Interativo Máximo respeito Você não mereceu Batalhamos três E as três você perdeu Então abaixa a bola Porque você é muito ruim Vou chegar agora aqui causando um fim Olha só Eu vou mandar improvisado Olhando pra esse mano Ele é mó engraçado Mó cara de alienado Se pai arrombado Então agora eu chego Vou demonstrando o legado Cê tá descalibrado Meu mente aqui É isso mesmo Eu faço rap aqui sem meio termo Aí cê tá ligado na moral Olhando pra esse cara Tô pegando a doença de rimar mal É alienado sim Cê tá ligado Eu chego no bagulho aqui Causa o seu fim Sabe por que cê não vai além? Eu sou alienado E você olhando pra você moleque Cê parece um alien Será que cê entende? Cê é vagabundo Você é muito feio Parece de outro mundo Mas ae Eu nem vou entrar em pauta Que o bagulho é muito louco Tá ligado aqui Essa descalta Até desmerece Cê não consegue Por que cê é muito fraco Seu pensamento aqui Não prossegue É diamante Na moral Eu tava com sua cara Mas a minha rima aqui Que tá ligado que é rara Plum, 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 plum Ae rapaziada A sua é purpurina Vamos fazer a rotação, certo? Iiiiih Você viu a rima do cara? Quem curtiu a rima do Thiago faz barulho, hein? Quem curtiu a rima do Alvarenga faz barulho, hein? Tiago, Tiago, Tiago O Alvarenga recomeça, certo? Puta, Alvarenga Morreu, né Guzão? Morreu não, irmão Morreu nada, caralho Vai, moleque Vai, moleque Nossa, seu potencial Silêncio, família Silêncio, família Ae Demorou, demorou Ae Eu vou te gastar e aqui você é fraco E cê não vai constar Porque é muito louco O Alvarenga que desdobra Você é muito fraco Tá ligado que curte uma cobra Eu faço no flow nessa levada Você é lixo, vem rimar comigo E não imagina improvisada Você é bruxo, na moral não entende Faz mágica pra ganhar comigo Porque aqui você não compreende Seu rap não surpreende Você é fraco e é demente Acabo com você porque você é delinquente Uou Pequeno delinquente Delinquente Você viu bem Ae Vai que vai, tia Guixa Vocês delinquentes Falou se pode cobre Falou se pode fazer bem Vai na vida Trinta segundos, tia Trinta segundos, tia Vamo, não entendi É furra nenhuma Cê quer fazer as fita errada Leve igual uma pluma Sabe por que? Meu mano, eu faço arte Vou pra outra planeta Chuto sua bunda lá pra Marte Ae você vê Que é lá que você fica Infelizmente No rap aqui cê não identifica Cê tá ligado que é pique o formal Se eu sou planeta Vou te queimar igual o sol E ae você Vai ficar queimado Improvisado Infelizmente, parça Você é um alienado Sabe por que? Meu mano, é B.O. Vamo levar pro terceiro Porque eu to com dó Sabe por que? Mano, você é mó canalha Ser campeão de apenas uma batalha Caralho, parça Mano, cadê? Tocou no coração agora, hein? Ele pediu o terceiro Ele pediu o terceiro Nossa, o coração agora mexeu, né? Pediu o terceiro, hein? Pediu o terceiro Pediu o terceiro Na caruta Quem curtiu a rima do Alvarenga Faz barulho, hein? Quem curtiu a rima do Thiago Faz barulho, hein? Terceiro round, carai Jorraçaia essa porra Não fica com dó, não Quem quer começar? Moleque, você vai sair a perder Você vai fazer os caras assim, viu moleque? Terceiro round, bate em volta, certo família? Grande final Vamos prestar atenção aqui nas rimas, mano Esse moleque tá cabulado Ai, 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 ai Caralho, agora é a última das últimas, cara Se você errar agora já era Porra, mano Morreu, mano Ô mano, sempre fica aquele carinha do Onda ali, gente Fica tipo na cabine lá Caralho, mano Caralho, mano Caralho, moleque É melhor que o seu Miozinho Vai tomar batalha, viu? Chegamos Chegamos Ah, é grande final, sem mais delongas Alvarenga começa, é grande final, certo? Eu quero ver, eu quero ver Bate e volta, bate e volta Bate e volta Aua, aua, aua Viu como você é lixo, eu animo essa parada Eu chego no bagulho e te mato nessa aqui improvisada Eu chego no bagulho e te dou um murro Aprende outra, o sol é uma estrela Não é o planeta aqui, seu burro Mano Não é planeta, cê não tem conteúdo Só que com a imaginação se pode tudo Então, vê se abaixa a sua bola Cê não tem imaginação, você é um puta vacilão Cê pode tudo, mas cê não vai além Imagina, imagina, imagina Cê não vai conseguir Imagina que cê rima bem Sabe por que cê é fracão? Aê, compreende? Por que cê é fraco e fale aqui nessa missão? Calma, calma Que bagulho esquisito Vou imaginar então que cê é bonito Sabe por que, meu mano, você é mané? Imagina uma vida que cê nunca é Sabe por que, moleque, anima essa parada? É roda difícil, parada gay do outro lado da quebrada Aê, eu vou fazer o rap que cabe É do outro lado da quebrada Explica aí, como cê sabe? Então agora eu vou fazer o rap sem caô Sabe por que, cê é fraco, eu chego pra constar Eu sei por que cê mandou uma selfie No dia que cê tava lá Chego no bagulho e faço aqui a minha acumulação Foi mal, o guard sem sentido Mandei uma foto Alvaringa pegando sua mina e escondi E canto isso, aqui sua casa cai Tirei uma selfie com a sua mãe, otário Me dá bênção, sou seu pai Se você é afilão, tem nenhuma comigo Sem vagades de vacilação Calma, você é andarilho Não sei se cê sabe Homem com homem não pode ter filho Agora não empolgou Eu tirei, otário Eu parei, otário acabou de sumir E o pai dele aluguei Tizel Tizel Vem! 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 Vai! 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 Você vai separrar! Você vai separrar! Você vai separrar! Vai! Psss! Não pode esse puto não, pai! Não pode esse puto não! Cê vê que do rap cê não é mordomo Meu pai é viado então eu nasci como Cê viu como é contraditório Agora eu chego no bagulho Meu mano é reservatório Não representa moleque cê gosta de bolenta Aí cala a boca pro jeito cê nasceu de uma punheta Ae bichão na moral Mentira te jogaram no ralo cê nasceu pelo anal Aí cê vê que o bagulho aqui esvai Eu nasci de punheta em seguida ele fala que é meu pai Eu não entendi mano cê é todo otário Agora eu faço o rap que é bem improvisado Cê arrastou? Cê arrastou? Cê arrastou? Cê arrastou? É o pai do moleque hein! Bota aí tio! Foi muita fita cara! Foi muita informação pra mente agora Bota pra primeira batalha! Cê arrastou? 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 É o terceiro round Daqui vai sair o campeão Então vamos votar pra uma pessoa só E grita com força Quem curtiu a rima do Alvarenga faz barulho eh? Quem curtiu a rima do Thiago faz barulho aí E Thiago mais uma vez